Música Quer fazer amor comigo? Ai que delícia 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 Quer fazer amor comigo? Vem meu amor Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro barco Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu fama Quer fazer amor comigo? Música Quer fazer amor comigo? Vai que delícia Quer fazer amor comigo? Música Quero um amor gostoso Com você na minha cama É nesse clima que eu vou Música 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 Quero um barco Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu fama Quer fazer amor comigo? Música Quer fazer amor comigo? Música Quer fazer amor comigo? Música Música